Diga sim para a sua imaginação. Por que essa frase, gente? Bolsa de silicone, tá? Bolsa de silicone é dizer sim à imaginação. Por quê? É um produto que ele é super versátil, ele vai ao freezer, ele vai ao micro-ondas, ele vai ao forno convencional sim, ele é ideal para armazenagem também, você pode armazenar aqui biscoito, um pãozinho, enfim, você pode armazenar o que você quiser. Gente, pensa num produto versátil e também é claro, se vai ao freezer, ela vai também à geladeira, tá bom? Então, eu já vi vários vídeos dela, inclusive fazendo arroz. Nesse tamanho aqui fica um pouco difícil fazer arroz, mas a gente vai ter ela em vários tamanhos e eu vou mostrar tudo para vocês. Então, essa aqui que é a amarela, ela vem por R$ 49,90 e a capacidade é 500 ml. Ela possui uma trava aqui dentro, que são como se fossem garrinhas, olha só, que você apertando, ela vai vedar, vou vedar aqui para mostrar para vocês, ó, ela vai vedar perfeitamente. Sendo que, para você levar ela ao micro-ondas ou ao forno, a tapoer pede para que você não vede totalmente, tá? Então, você vai ter que deixar aí uma abertura para escapar o vapor. Isso aí, gente, toda peça que a gente leva ao micro-ondas, leva ao forno, a gente precisa ter um escape do vapor. Ela também é anti-vazamento. Então, se você colocar uma água aqui, e eu vou colocar uma água aqui, vou fazer um teste ao vivo com vocês e vou vedar, tá? E a gente vai ver se entorne. Aguenta aí que eu já volto. Tcharam! A mágica da televisão. Eu sempre quis fazer isso, gente. Mas vamos lá, já apareceu uma eco aqui de dois litros, né? E eu vou estar colocando água. Colocar bastante, tá? Para vocês não dizerem que eu estou... Não fiz o teste direito. Eu vou vedar ela aqui. Gente, eu não fiz esse teste ainda, tá? Eu estou fazendo junto com vocês. Então, olha só. Ela tem água. Está conseguindo ver aí, Davi? Beleza. E aí, agora eu vou... Virar. Olha só, gente, que incrível! Então, o que isso aqui significa? Significa que você vai poder manter um biscoito, por exemplo, armazenado e ele se manter sempre fresquinho, porque ela veda perfeitamente. Vai poder também, gente, armazenar um filé de frango no congelador, deixar seus bifes cortadinhos, que você não vai ter problema de formar gelo, enfim. Ter problema aí com a sua armazenagem, tá? Então, já está o teste realizado aqui para vocês, tá? Da nossa bolsa de silicone. E bora continuar. Então, essa aqui é o tamanho de 500ml. Ela é bem molinha, tá? Bem molinha mesmo. Ela está numa super oferta com 56% de descol. Jóia, se eu quero mais vídeos dessa bolsa, vá lá no meu Instagram, arroba cantinho da Jóia Oficial, que lá tem mais vídeos que você pode compartilhar, enfim, com o seu cliente também. E se você quiser comprar essa bolsa de silicone comigo, na descrição desse vídeo tem o meu contato para você fazer a sua caixinha. Eu envio para todo o Brasil e o frete também, gente, ele é reduzido. Então, nós vamos ter ela azul na capacidade de 1,7 litros por R$129,90, que é essa aqui. Vamos ter ela num tamanho de 1 litro por R$99,90 na cor verde. E aí você vê aí qual é o tamanho ideal para você. Eu, gente, eu super amei esse lançamento. E o ideal mesmo é ter uma de cada tamanho, né? Mas, enfim, aí a gente vê aí de acordo com as nossas possibilidades. Bolsa de silicone de 2,9 litros por R$149,90, tá? Então, bem bacana aí na cor, que é uma cor vermelha, que é o tamanho GG. Gente, eu amei esse lançamento aqui, porque é um produto que é versátil. Então, você não precisa ficar assim, ai meu Deus, pode levar o freezer? Você nem precisa perguntar à sua consultora, né? Se aquele produto vai ao freezer ou vai ao micro-ondas. Enfim, porque ela é bem versátil mesmo. Então, vou deixar ela aqui com a nossa água aqui de cantinho. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho